Pessoal, chamando todas as últimas pessoas para entrar no trem! Galera, eu acho que não tem ninguém no meu trem de hoje, eu vou contar pra vocês, então já que eu posso perder um pouquinho de tempo sem fazer nada. Eu estou trabalhando no trem! Eu virei piloto de trem! Como é que se chama a pessoa que dirige trem? Trenzauro, eu virei um trenzauro, galera, é isso aí! Eu trabalho com o trem agora, meu trem tá ali pronto para embarcar em uma nova viagem, pessoal, olha que bonito meu trem, só não tem mais vagão, né? Porque não tem mais espaço pra ninguém, já que não tem ninguém aqui. Olha aí o dedo do meu trem, pessoal, que bonito! É, eu tenho que botar, eu vou ensinar vocês a ligar um trem. Primeiro de tudo, você tem que ter um trem, depois você entra no trem, você abre o seu painel do trem, bota headstone, porque o meu trem é bom, ele não é cavão, e liga o trem! Liguei o trem, galera, eu vou apitar, ó. Galera, a gente começa a andar no trem, olha eu andando no meu trem, galera. Olha eu andando no meu trem, galera, olha eu andando no meu trem, galera! Meu Deus do céu, velho, eu tô andando muito bem! Ok, agora eu não sei pra onde que a gente vai, provavelmente a gente vai pra outra cidade, pessoal, que deve ter um pessoal esperando pra gente pegar eles em outra cidade, pra gente poder dar uma volta de trem, ou eles irem pra outro lugar. E aí, olha o trem, a gente faz tantas amizades novas, a gente conhece tanta gente nova. Meu Deus, tem gente parada, ó! Piu, piu, piu! Piu! Mas que eu atropelei esse senhor, ai meu Deus, ainda bem que eu parei. Piu, acorda, acorda, o cara tá morto ali! Ô cara, dá pra você levantar, meu trem vai passar pro senhor de você, meu trem vai passar. O que é, quem é, quem é o senhor? O trem tá passando! Meu Deus do trem! É, isso aí, o trem tava passando esse momento. É assim que eu andando no trem. Meu trem, o meu trem, esse trem é meu, o que é que você tá fazendo no chão? O meu trem, meu trem, meu trem! O que tá acontecendo? Você não nasceu pro danar de trem, devolve o meu trem, João! João, o que você tá fazendo? Eu nasci pra danar de trem? Não, o trem é meu! Eu tenho uma dúvida. Fala. Cadê o trem? Eu fico feliz de sumir Eu sou mágico Se você acertar minha pergunta Eu deixo você dizer que é dona de trem Mas cadê meu trem, velho? Ah, eu fico mágico Eu fico mágico Meu trem! Eu sou o melhor piloto de trem Mas se você responder Minha pergunta corretamente Eu digo que você é o melhor piloto de trem Tá bom, sou o melhor piloto de trem Quem piloto de trem é o que? Piloto de trem Não Trenzauro Não Calma mesmo, Casey Porque quem é maquinista Mas eu precisava não Makinista Claramente Não sabe a situação e é realmente vergonhoso Mas eu preciso da sua ajuda Você pode devolver meu trem? Eu não sei, velho Quebrei Você quebrou meu trem, irmão Você quebrou meu trem Eu fiz isso do meu trem, irmão Ah, tem um negócio aqui no chão Obrigado por escrito um chato, cara É, você botou só o contrário Mas tudo bem Obrigado, já tinha Enfim Quase você morreu De nada por salvar a sua vida Agora tem um rumo a seguir, tá bom? Então Parou Parou Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora A linha do trem tá fechada Como assim? Como assim? Lá na frente a linha do trem vai tá fechada Como assim? Tem uns caras que eles fecharam a linha do trem Porque eles querem roubar o trem Mentira que eles iam roubar meu trem E você impediu disso Mentira Você é um grande amigo mesmo, hein? Jotinha Eu vim lhe alertar Meu Deus Eu vou ter que expulsar eles? Eu vou ter que chamar a polícia? Cadê a polícia? Não tem Só que eles são a polícia do mal Eu não acredito, João A gente tem que derrotar eles E agora o que eu faço? A gente tem que ir lá derrotar eles Tem umas armas aqui Tá bom, tá bom Vamos lá Eu tenho que só pegar meu trem Né? Tenho que botar meu trem pra cá Né? Então Ó o seguinte Vamos lá Já tinha aí Eu vou na frente Mas segue o caminho do trem aí Vou seguir o caminho do trem Eu sou o meu verificado Se eles estão lá Tá bom Eu tenho que aquecer Meu trem tá pegando mais, João Parou de pegar meu trem Troca do lado nele Ok Vou tirar meu trem daqui E botar ele do outro lado É isso aí Acho que aí ele funciona Do lado de cá Tô indo, João Tô indo Calma que com o trem A gente chega rápido Pera aí Tô indo Tô indo, João Tchitititiu Piuí 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 Tchicu, 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 tchicu Piuí Tchicu, 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 tchicu Piuí JV, eu tô chegando Jotinha, eu tô chegando Vou chegar o mais rápido possível Você não vai nem notar que eu demorei, Jotinha Tô vendo que você tá muito longe Jotinha, eu tô chegando, Jotinha Tô chegando com o meu trem Piuí Tchicu, tchicu, tchicu Tô esperando Calma, eu tô na velocidade média aqui Tô na velocidade média Eu não quero acelerar muito Eu não quero acelerar muito Porque vai que acontece algum acidente no caminho Tô bem devagarzinho, tá? Tô bem devagarzinho Tô indo Tô indo, João Tô indo Tô acelerando Tô acelerando meu trem Tô chegando, João Tô chegando Esperando Tô chegando, João Tô chegando Tô muito rápido, João Tô muito rápido Pera aí, bem Desacelera um pouquinho Tô desacelerando Tô desacelerando Tô desacelerando Calma, pronto Pera aí E agora? Ah, é pra descer o trem? E aí? Fica aí, trem Deixa eu desligar o trem Pera aí Que eu tenho que desligar o trem, né? Bom, desliguei o trem Desliguei o trem O que foi, João? Eles estão logo ali atrás, irmão A galera Esses safados Vamos mostrar pra eles Galera, vai embora, galera Vai embora daqui Calma, calma, calma O que é isso? Uma arma Jotinha, o que é isso? Já tem as coisas Não se resolve assim, Jotinha Tu vai lá começar com eles Bom, não é ruim Galera, é o seguinte Quem vai roubar o trem, não? Acabou a palaçada, tá bom? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele não deu João, não deu Não deu Não deu Não Ah, não Resolve com eles Meu Deus Eles são zumbis Ah, vá Meu Deus Eles viraram zumbis Como assim? Eles eram caras Mentira Os zumbis estão atacando Ai, ai, você tirou a minha Safado Sai do mesmo Você não veio na mira Ai, minha puta, João Minha puta Ok, tá bom Vamos matar esses zumbis, João Eles nunca vão levar o meu trem Ó, vai Por que que um zumbi vai levar o meu trem Se ele não tem inteligência, João? Tem não? Vai lá Vai lá com ele, João Não, que eles atiraram em mim Não quero mais brigar com eles, não Não quero mais nada, não Acabou minha arma de... Não quero mais nada Como é que a pessoa entra pela quarta vez Você tinha que atirar, velho Você tinha que atirar em mim, velho Você tinha que atirar em mim, velho Você é o maquinista agora Você é o maquinista agora Você é o maquinista não Que sou eu Devolve meus chapéus de maquinista Não, vou devolver não Sai do mesmo Depois ele resolveu, eu devolvo Tá bom, tá bom Eu preciso chegar perto pra eu atirar, tá? Tá, mas não na minha frente Como que eu... Meu Deus, eles explodiram Eles explodiram, João! Acabou minha bala Acabou minha bala Acabou minha bala E agora, como é que a gente resolve? Obrigado pela arma, João Obrigado Agora vai É assim que a gente resolve Na cara de vocês Toma! Toma! Acho que acabou minha bala de novo, João Lá vou eu, lá vou eu Botei! Acho que acabou Acho que deu, João Tá tudo bem Caraca, deu mesmo Eu tomo isso aqui O que que é isso? Tem que quebrar a viana do treino Liberar a via, é verdade Liberar a via Boa ideia, João Liberar a via do treino Melhor que que eles fizeram isso tudo Que eles prenderam isso tudo Com essas coisas aqui Meu Deus do céu Tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando Tô quebrando Ó, mas eu acho que tá sem trilho Eu acho que eles quebraram o trilho daqui, Jotinha Eles quebraram o trilho, ó Eu tenho trilho aqui, eu tenho trilho aqui Você tem? Pô! Olha, fiz Ainda bem que eu tenho a galera Pra salvar e tudo mais Nossa, beleza Vou lá buscar o trem, Jotinha Aqui, amor Vou lá buscar o trem Eu já tenho uma coisa aqui, Jotinha O que foi? Aqui, tá O diamante Foi mal É que eles tinham roubado o diamante Eu vim pegar deles Ah, foi? Eles tinham roubado o diamante Sim, eles tinham roubado o diamante Meu, daí eu vim pegar de volta Eu tava precisando ajudar alguém, Trey Porque eu também queria roubar um trem É o quê? Daí eu precisava combinar com a galera Não, não, meu Deus Você nem sabe pilotar o trem Ele tá desligado Você nem sabe Você nem sabe pilotar o trem No vaso do meu trem Você ia roubar o meu trem, Jotinha? Você nem sabe pilotar o trem 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 Hã? Bora pilotar o trem Você quer resolver isso da melhor maneira Da pior maneira Já recarreguei minha arma, viu? Que que é isso? Você aprendeu Você aprendeu no trem Já tenho maquinista Agora estouота no trem Nao, já está no meu trem 不要 Eu dei um tiro no seu trem Devolve o meu trem Devolve o meu trem Tuzu, tuzu, tuzu 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 Tuzu Tuzu, tuzu Eu não sei se vai explicar Na brincu Meu Deus Pera aí Poder Joutinho é meu trem, Joutinho é meu trem! Espera... Não! Bom, nisso de maneira mais fácil é difícil, né? Deixa eu ligar meu trem aqui e vou-me embora, que eu tenho coisa que fazer. Joutinho, o trem tá voando, o seu trem tá voando. Ele tá travado aqui, na verdade. Devolve meu trem, Joutinho! Devolve meu trem! Vou roubar ele pra esse lado, porque o outro lado não tá abandonando. Já tenho meu trem não, já tenho meu trem não. Devolve meu trem, Joutinho. Joutinho. Sai do estilo, vai bater? Já tenho, por favor, não. Já tenho, por favor. Devolve meu trem, Joutinho, não, não, não! Não, galera, ele roubou meu trem, Joutinho! Sou maquinista! Esse safado! Ai, galera, eu fiquei sem trem! Meu nome, o trem foi embora! Um dia eu vou deitar aqui e esperar ele voltar. Vai que ele para e eu roubo o trem de volta. Ele vai voltar e eu vou roubar esse trem de novo. É tudo um... Tá tudo feito, galera. Tá tudo feito. Tá tudo feito. É extremem, não? Droga! Tchau, tchau, tchau!